Você que é de Chapecó ou da região, que gostaria de conhecer ou saber mais sobre a Comparinha Odontologia Especializada, sobre os nossos serviços, sobre as nossas especialidades, sobre implante, sobre cirurgia bucomaxilofacial, sobre ortodontia ou tratamento de canal, você pode nos procurar no nosso site ou também visitando-nos em uma das nossas unidades. Aqui em Chapecó estamos localizados no edifício Salutari, na frente da Unimed. E se você é de alguma outra cidade da região, busque uma das nossas unidades na cidade mais próxima da sua casa. Venha nos visitar Comparinha Odontologia Especializada.